Música Olhem quem é que tá comigo aqui na Love It hoje Karim Bunch De novo, mais uma vez Essa loja é o máximo Eu adorei, eu já venho aqui com meus clientes, Karim Eu adoro a pegada da loja porque é muito diferente Tem muita coisa diferente e muitos objetos com personalidade Pra gente atribuir personalidade pros nossos projetos de interiores E além dos projetos, Karim, quando a gente quer dar um presente diferente pra alguém Também, até por causa dos preços são muito bons E as peças são preças que às vezes a gente encontra em lojas caras Que eu encontrei aqui com preço bem melhor Então agora a gente vai pro garinto dela Vamos lá O que tu escolhia? Primeira coisa que eu iria presentear uma amiga aqui Que eu ia adorar Ah, eu adorei! É isso aqui, gente Eu amei, sabe? É uma garrafa térmica É uma garrafa térmica da Louis Vuitton Bárbara! Muito chique, eu amei Não, e ela tem várias estampas Tem de cadeirinha, tem de tudo que tu pode imaginar Ai, tem bárbara e tem várias coisas Eu adorei essa peça Na verdade isso aqui é pra presente pessoal Não seria exatamente pra interiores, né? Sim, tá Agora é pra projetos Pra projetos O que eu gostaria de fazer aqui? De contar pra quem nos assiste Que é uma loja que quando eu faço um projeto de interiores pra quarto de adolescente Eu costumo trazer eles pra participar junto Porque esse tipo de projeto, Karim, não tem que ter a cara dos pais só, né? Tem que ter... E pra isso, ela traz o adolescente E hoje ela trouxe a adolescente Que é a Manu Que é a filha da Karim O que a gente precisa mostrar? Meu biquíni Mostrar, não é, Manu? Assim, o que vocês gostam, não é? A gente gosta das coisas mais atuais, né? É, e tem que ser divertido, bacana Sim, bem colorido ou bem mais... Não é mais quartinho de bebê E de preferência aquilo que ninguém tem igual, né? É, tem que ser nosso Então eu queria, Karim, vamos fazer essa coisa pra quem está nos assistindo Vamos fazer ela escolher umas festas pro quarto de adolescente E daí, Manu? Eu gostei dos puffs Como assim, os puffs? Tipo, puffs coloridos, tipo, se tudo for branco e tal Um puff colorido Tipo esse? Tipo esse E que tem maiores, sabia? Eu vi que tem um azulzinho Não, não se separa Aí olha que lindo Ai, que graça, adoro essa composição Isso aqui é legal, pra tu e tuas amigas se atirarem Sim, a gente gosta pra estudar também, é legal Claro Aí elas gostam de estudar no chão, né? Que a gente faz aquela escrivaninha toda projetada Mas eles sentam no chão Sim, é mais divertido Desenham na cama Manu, tu viu que legal aquilo ali? Aquilo ali é um puff É um sit-garve E ele tem... Dá pra guardar coisa dentro também, é legal Já é bem, é bacana? Pode É aqui que abre? É, é legal É legal Deixa eu ver Eu acho barba dessa tela Eu acho que não abre, não Ele abre sim Ele abre sim Ah, é verdade Pra guardar algumas coisas, assim É bem bacana A gente gosta disso porque ocupa menos espaço É Que mais, Anu? Os espelhos Não sei Ah, os espelhos Então vamos pros espelhos Bom, naquela parede eu acho que é a cara de qualquer adolescente A gente adora se olhar no espelho e... A gente gosta dos frases também A gente adora... A gente adora... Ah, quando tá de frases, tipo... Sabe isso? Ah Ah, esse aqui tá o máximo Esse aqui é... Esse aqui é... Colocaria todos? Colocaria todos, né? Colocaria, então... De cada cor, né? Aham Na verdade eles adoram... Eles adoram essas cores misturadas de Candy Colors, assim, né? Amarelinho, verdinho, azulzinho Não, mas esse não é Candy Colors, né? Esse aqui é um azul, é um... Esse é mais forte Tem mais personalidade, né? É É bonito E eu também acho que eu colocaria todos Fica a dica, viu, mãe? Fica a dica Já entendi Manu, eu vou te mostrar uma coisa que eu acho que tu vai adorar Vem cá Tira aqui Que são as luzinhas Olha aqui a quantidade que tem A gente adora E os tipos que tem Eu adoro a gente Isso vocês amam, não é? A gente adora É? E daí vocês fazem o que com isso? A gente coloca, tipo, tem uma prateleira aqui E a gente frente numa da outra Ai, que legal E a gente deixa, tipo, como tá aqui, ó E dá pra quem durar as fotos Uhum Como tá aqui Ó, tua mãe já providenciou uma e tá trazendo pra cá, ó Olha ali Olha que lindo Essas aqui, ó Essas aqui, ó Isso aqui que elas adoram Esse é muito lindo Essas aqui são borboletinhas Que graça Na verdade é bem aquela atmosfera de quarto de universidade americana Olha isso De filme Isso aqui é o máximo Isso aqui é o máximo Esse é um boitapá Olha aqui, ó Olha o leão Olha que bonito Ah, isso aqui é o impacto É o impacto Esse é o máximo Aham Com certeza As carinhas Isso aqui é muito Até quando for menor bota em cima da cama É, pode ser que não é o máximo Pode parecer uma aposta boa também Tá, e daí aqui, ó, Manu A gente começa a chegar nas frases E nos quadros assim Esses quadros assim também são legais, né? Isso aqui E ela gosta dessas frases assim É Eu conheço já a minha Sim Olha que é essa coleção aqui, ó Que legal Isso aqui é feito por uma designer Uhum E é super bacana Não é? É, é bacana E eu acho, eu acho que a Manu gostaria de levar tudo aqui dessa loja Sim, eu quero um caminhão Com certeza A melhor coisa que tem, Carmen, é a gente trazer o cliente que é adolescente e a criança Pra participar, fazer suas próprias escolhas Até porque eles já sabem o que que querem, né, Karen? Claro, com certeza E o quarto é de vocês, não é da mãe, nem do pai, não é? Exatamente E também pra comprarem um presentinho pras amigas Tem um monte de aniversário durante o ano Tem coisa melhor do comprar presente pras amigas aqui, não tem, né? Tem que comprar pra gente Tu viu? Viu? Aí a gente compra E hoje meus convidadas foram a Karen Fante, designer Que é minha parcerona no programa Que tá sempre no livro E minha super assistente de férias Que é isso A Maruzinha Que agora, daqui a pouco, tá aqui conosco Claro, a gente que tu viu, né? Como vocês sabem É, não Mas imagina, tem aqui no chão Não tem vergonha de televisão E a gente está aqui na Lovit Que fica na Marilã quase esquina com a 24 de outubro E essa loja é tudo isso e muito mais Com certeza